Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ana comprou um terreno formado pela união dos três quadrados ABFE, BCGF e CDHG e dos dois triângulos retângulos isósceles ABI e EFJ, conforme na figura abaixo. Se o comprimento do segmento FD é raiz de 80 metros, a área do terreno de Ana é... Aí você tem os itens. Muito bem, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede a área do terreno de Ana. O que nós sabemos? Nós sabemos que o terreno dela é formado por três quadrados ABFE, esse quadrado aqui, BCGF, esse quadrado aqui, CDHG, esse quadrado aqui, e dos dois triângulos retângulos isósceles, ABI e EFJ. ABI e EFJ. É interessante a gente perceber o seguinte, esses triângulos são isósceles, perceba que esse lado aqui é congruente a esse lado aqui, e ele é um triângulo retângulo isósceles, então esse ângulo aqui é de 90 graus. O que acontece ali também acontece aqui, de tal maneira que a gente pode observar o seguinte, um triângulo desse aqui é a metade de um quadrado desse, Então, juntando esse triângulo com esse triângulo, a gente tem mais um quadrado, tá? Então, na prática, a gente pode calcular a área de um quadrado desse e multiplicar por 4. É isso que a gente vai fazer. Como? Observe o seguinte, foi dada a informação de que FD tem uma medida de raiz de 80 metros. Então, vou anotar bem aqui, raiz de 80 metros, ok? Eu posso fechar um triângulo retângulo aqui, desse jeitinho. Aí, esse lado aqui do triângulo retângulo corresponde ao lado do quadrado. Eu vou indicar a medida por A. Dessa maneira, o segmento FH, naturalmente, vai ter uma medida correspondente a 2A. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, porque é um ângulo de um quadrado aqui, né? Então, a gente tem um triângulo retângulo bem aqui e a gente pode aplicar o famoso teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Lembrando que o maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e os outros dois menores são os catetos. Nesse caso, a gente fica com o quadrado da raiz quadrada de 80 igual ao quadrado de A mais o quadrado de 2A, beleza? Então, raiz quadrada de 80 ao quadrado resulta simplesmente em 80. A raiz vai embora aqui com esse expoente. A ao quadrado eu vou só repetir, 2A ao quadrado é 2A vezes 2A, resulta em 4A ao quadrado. A ao quadrado mais 4A ao quadrado é 5A ao quadrado. Dividindo por 5 os dois lados da equação agora, 80 dividido por 5 é 16, 5A ao quadrado dividido por 5 é só A ao quadrado. Agora, eu gostaria de lembrar que a área de 1 quadrado é igual ao quadrado da medida do seu lado. O lado aqui é A, então a área de 1 quadrado desse aqui é A ao quadrado, isto é, é 16 metros quadrados. Então, a área de cada quadrado é 16 metros quadrados. Mas, como a gente observou no início, a gente vai calcular 4 vezes esse valor. 4 vezes 16 é igual a 64. Então, a área do terreno de Ana é de 64 metros quadrados. Item correto, item C de casa. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Se esse vídeo te ajudou e você quiser simplesmente deixar um comentário para dar uma força para o nosso canal, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, o professor Demócolis Rocha. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho